Música Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É um prazer mostrar para você as belezas do Araguaia e da região de Iaruanã. Para começar o programa de hoje, o Douglas Branquinho fez uma reportagem para a gente mostrando a pesca esportiva, que é um dos esportes favoritos de quem vem para o Rio Araguaia. A pesca esportiva nas águas do Araguaia é uma tradição. Movimenta a economia local o ano todo. Em Iaruanã, os guias ganham a vida transportando, auxiliando e orientando quem vem pescar. O Lourival arruma a tralha logo cedo. Eu uso três equipamentos, três carretilhas grandes, perfil alto, uma com capacidade de linha com 600 metros de linha 92 e duas com 350. A questão da Piraíba, a gente vai procurar mais ela, para aguentar o tranco. Isso é para peixe grande, né? Vamos pegar aqui para dar uma olhada. Olha só o tamanho dessa carretilha aqui. E aí, é pesada, tem peso. E aí a gente tem aqui, olha só, o anzol. Isso que pega o que mesmo, Lourival? Isso que pega Piraíba e Pirarara, o anzol 12 barra zero. Pirarara é grande, Piraíba também, né? Toma aqui. E aí você tem também aqui, essa tralha. É a tralha de pãozinha, fazer comida no rio. Você faz no rio mesmo? Vai. Aqui, ó. Inclusive, já fez e já comeu, né? Já fez. Hoje nós já almoçamos já no rio hoje, né? Estamos aí. O almoço foi legal hoje. Pegamos um barco e também fomos para a pescaria. O Edson é aqui da região. Ele trabalha justamente com a pesca aqui no rio Araguaia, na região de Aruanã. Como é que é o seu trabalho, Edson? Ó, meu trabalho é levantar cedo, preparar a embarcação para recepcionar o pessoal no porto e passar o dia no rio pescando. Seu trabalho, então, é proporcionar, ajudar a proporcionar meios para os pescadores, né? Poderem fazer atividade. Correto. Não só o meu, como de todos os guias de Aruanã, o nosso trabalho é sempre buscar os melhores pontos de pesca e assessoriar em tudo. Liscar, até jogar a gente joga e levar o pessoal mais com possibilidade reais de pegar o peixe. Fazer o almoço na beira do rio também é o nosso trabalho. A gente faz esse trabalho também com maior satisfação. Então, assim, é fazer com que esse dia seja um dia muito proveitoso para os visitantes. Inclusive, esse trabalho de conscientização vocês fazem também? Com certeza. O peixe, a gente só embarca aquele peixe que vai comer, os demais todos são soltos. O peixe, quando eu falo do peixe que comeu, é um peixe pequeno, a curvinho, a dourado, o mandubé. Então, tirou aquele peixe da refeição, os demais todos são devolvidos para o rio. Eu falo para todo mundo, eu quando saio para trabalhar, eu saio duplamente feliz. Além de eu fazer aquilo que eu mais gosto, ainda recebo por isso. Então, a satisfação é imensa. A gente chegou aqui agora, deslugou o motor. Motor desligado. Pode olhar em volta, ó. Tem muita gente. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal nos barcos, vara de pescar. O Adiel Fábio vai mostrar. Olha só, quantos barcos, quantas pessoas. Por que está todo mundo junto nessa área aqui do rio? É que tem um cardume de pial. Aqui, toda hora, o bichinho puxa na linha. Você vê o pessoal pescando. É bom demais, muito peixe, né? Então, não dá nem para contar, né? Se a gente for contar aqui, são dezenas de barcos aqui, só nesse pedaço, para pegar aí esse espial. O rio é a casa de muitas famílias. Moro na beira do rio, na Vazante. A gente tem um rancho, mora no barranco. Quanto tempo que a senhora mora aqui? Eu nasci aqui. Nasceu aqui, do lado de Goiás ou do lado do Mato Grosso? Goiás. Mas agora moro no Mato Grosso. No Mato Grosso. Famílias unidas na pescaria. Tem até bebê de poucos meses. Vou mostrar para vocês aqui o pescador mais jovem. Aqui é o Isaac. Como é que é o nome do pescador mais novinho aqui, que está só descansando? Antônio. Ele cansou de tanto pescar. Agora está descansando. Aí vem a família inteira. Bom demais, né? A família inteira é bom, curtir, pescar, descansar. Isso aqui é o presente do Goiás para nós, né? Tem muito tempo que vocês fazem isso, de vir pescar? É, Araguaia a gente vem, mas Aruanã é a primeira vez que eu estou vindo, né? A gente vem mais no Bandeirante, Luiz Alves, no Cuxaçu, né? E a gente tem casa também no Curumbá 4. Lá a gente tem casa e lá a gente fica mais tempo lá, né? Mais tempo na água. Está gostando aqui da praia? Muito bom, muito bom mesmo. Aruanã é um excelente lugar, viu? E aqui vem a família completa. Aqui o marido, a mulher. Esposa. Como é o nome da senhora? Maria de Socorro. Dona Maria de Socorro, como é que é? A senhora vem junto também, acompanha, pesca? Acompanho em tudo. Pesca, pesca, não gosto muito de pesca, não, mas acompanha o esposo, né? É bom trazer a família, né? É bom, muito bom. A gente arrumou uns peixinhos aqui, ó. Ó, tudo vivo, ó, isca viva. Qual que é a técnica que o senhor está usando aí? É jogando e puxando, sabe? Dando um toquezinho, que esse peixe adorado, a cachorra corbina, ela pega mais só na isca em movimento. Não é peixe pegar com isca parada, não. Aí, ó, aqui é pescador, mais ou menos, mas é pescador, ó. Agora a vez do Douglas devolver o peixe para o rio, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que nós. Vai lá, garoto. Vai brilhar em outra linha, curvina maravilhosa. Aí. Meu amigo Douglas Branquinho, melhor jeito de comemorar aniversário é aqui, rapaz. Ó, parabéns, felicidades para você. E olha só, Douglas, sua homenagem, ó, a equipe do AgroRecord pescando aqui. Gente, agora para vir para a Aruanã, para o Araguaia, tem que ter toda a tralha de pesca, tem que estar bem equipado. Será que você sabe como é que faz isso? Sabe quem fez uma matéria para a gente para mostrar como é que se escolhe direitinho a tralha de pesca? É Ariane Cândido e vai mostrar para a gente agora. O Murilo é apaixonado por pesca. O esporte é uma herança para ele que desde a infância ia com o pai para o rio Araguaia. São anos e anos de prática e fica até fácil falar. Estar em contato com a natureza, aquela concentração, a despreocupação com a vida urbana, a vida corrida que a gente leva. São pelo menos três viagens por ano para relaxar e pescar. Por isso, é de lei vir até uma loja e renovar a tralha de pesca. E se deixar, passa horas e horas só admirando as novidades. Perde-se muito, anzol, linha. Então, a gente está sempre renovando a caixa de pesca. Eu costumo comprar muito anzol, isca artificial. Lá em casa também, às vezes, não pode chegar tudo que a gente compra. Tem que ser aos poucos. A gente vai comprando aos poucos. Mas algo que eu estou sempre comprando é isca artificial, anzóis. Alguns lançamentos do tipo da modalidade de pesca que a gente pratica. O mercado da pesca tem só crescido. São inúmeras opções de equipamentos que ajudam na prática do esporte e melhoram o conforto no acampamento. De fogão a barracas, coletes, tipos de varas, anzóis e linhas. Tem de todo tipo e para todos os bolsos e gostos. Com R$ 200,00 já dá para comprar um kit básico, começar a pescar e não passar vergonha. É uma vara, molinete, linha, anzol e mais algumas coisinhas. Quem vai contar para mim é o dono aqui da loja, o Rafael. Rafael, isso aqui eu já posso chamar de tralha de pesca. Sim, pode sim. Mas sempre o pessoal quer inovar e mudar. Geralmente, quem gasta R$ 200,00 com kit de pesca, tem a vontade de ir na Araguaia, conhecer, fazer aquela primeira pescaria. Que depois que volta das férias, volta com a outra mentalidade, que é praticar a pesca esportiva e já passa para o material mais leve, já vai procurar inovações, já vai ficar mais exigente no material. O Rafael garante, quem chega nesse nível de pesca não se importa tanto com o preço. O que importa mesmo é estar munido. Esse aqui é um equipamento para pescaria dos grandes peixes do Araguaia, que é a Pirarara, a Piraíba. E hoje está difundindo muito, está vindo gente de outros estados também para pescar esse peixe. Na região do Bandeirã, de Luiz Alves, até mais embaixo, que é a região de Luciara. Então, essa é uma vara de 200 libras, que é muito utilizada para essa pescaria. Junto com a carretilha, que suporta aproximadamente 300 metros de linha, 0,90, que é para tirar esses grandes. Os anzóis encastuados, de mais ou menos 50, 60 centímetros. Um anzol 12, barra 0, porque geralmente usa uma isca grande para pegar peixes grandes. E... Aguenta quantos quilos? Isso suporta, esse encastuado é 200 libras, vai suportar em média 98 a 100 quilos de peso. Com o trabalho... Tem que ser forte, hein, para tirar esse peixe da água. Tem, com certeza. Ele em média 1 hora, 2 horas para tirar um exemplar desse da água. É muita paciência. É muita paciência e tem que ter paciência para pescar também, que é peixe que entra pouco durante o dia. Tem que ter um bom pirangueiro e na região certa, com equipamento sempre certo, com a chumbada e o peso e a altura. Senão você não consegue tirar esse peixe e nem pescá-lo. Para quem gosta. É, para quem já está apaixonado, que já está no nível lá em cima. E um equipamento desse aqui, por exemplo, já é outra coisa. Mais ou menos quanto, hein? Olha, um equipamento desse, você vai desembolsar aí uns... De 2 a 3 mil reais, no mínimo. Segundo o Batalhão Ambiental, apesar de a movimentação de turistas no Araguaia aumentar bastante, em época de férias é menor o número de apreensão com pescadores que descumprem a lei. Apesar disso, é sempre bom lembrar das regras. A regra principal é a cota zero, ou seja, está proibido o transporte de pescado no estado de Goiás. Pode-se pescar com a licença, pode-se pescar até 5 quilos de peixe por licença, para ser consumido no local. Não pode ser transportado. Tem que também observar o tamanho mínimo e o tamanho máximo do peixe. E não pescar com petrechos proibidos, tipo rede, tarrafa, espinhéis e outros tipos de petrechos que são proibidos pela legislação ambiental. Quem está acostumado com a pesca já sabe bem. A prática do esporte é paixão pela pesca e por aquele que proporciona tudo isso. Tem que ter responsabilidade com o meio ambiente, porque acaba. Se a gente fizer mau uso, acaba um dia, né? Então eu procuro fazer a minha parte, né? Eu pesco por satisfação, não é pelo peixe pra ir lá e tirar o pescado e vir embora. Eu pesco mesmo pelo rito, pelo contato com a natureza. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. O Senar Goiás e a FAEG estão ajudando produtores rurais a criarem novas estratégias para a implantação da agricultura irrigada. Isso vai trazer mais emprego e renda pra região. Neste mês foi inaugurado o Polo de Irrigação do Planalto Central. E pra falar sobre isso com a gente, eu recebo aqui a Jordana Sara. Jordana, você no seu trabalho de analista técnica do IFAG, explica pra gente como é que vai ser esse processo todo. Esse Polo de Irrigação vai ajudar esses produtores como? E que regiões que vão ser beneficiadas com isso? Essas implantações de Polo é um programa do Ministério do Desenvolvimento Regional. É um governo a nível federal. E vão ser instalados no Brasil os cinco Polos. Dois deles são no estado de Goiás. Esse Polo de Cristalina, o Polo do Planalto Central, pega toda a região do entorno de Cristalina. Porém, ele estende até a região de Catalão e Campo Alegre. E também pega a região de Flores de Goiás, que no início tiveram projetos de irrigação nessa região do Paranã. Do Vale do Paranã. E o objetivo desse Polo é trazer a especificidade local. Então, são os problemas enfrentados por aquelas regiões, tanto em problemas de infraestrutura, caso uma estrada ou uma ponte esteja com problema e necessitando para estar tirando toda a produção que é feita nessa região, também como problemas maiores de envergaduras de aquisição de outorgas ou licenciamentos ambientais, linhas de crédito e financiamento. A visão do Polo é para ajudar esses produtores a identificar os gargalos e os problemas que eles têm na região deles, para que, de fato, a gente possa ter o incremento da mão de obra, o incremento da qualidade de vida da população local com a atividade da agricultura irrigada. Em quanto tempo e de que forma o Polo vai funcionar na prática? Na prática, foi criado, junto com a implementação do Polo, já foi criado um grupo gestor. Esse grupo gestor é feito por pessoas chaves escolhidas durante a implantação do Polo na oficina para estar gerindo e para estar apontando e correndo atrás de cada gargalo que foi trazido pelo Polo. Um deles, que já foram pontuados, é a questão da energia. Então, já existe uma tratativa com a INEU para a questão da energia, das redes de distribuições. As infraestruturas também já foram apontadas, estradas que precisam ser melhoradas. Então, esse grupo gestor, que é um grupo compacto de 10 pessoas, vai estar atuando ponto a ponto com o governo federal e com o governo estadual e municipal na medida que for sendo necessário. O Senar Goiás tem vários cursos nessa área de irrigação para auxiliar o produtor, né Jordana? O Senar Goiás atua com o manejo e os treinamentos para estar melhorando e estar aferindo os equipamentos de irrigação, sejam eles pivôs centrais e gotejamento, todo o sistema de irrigação, o Senar tem curso de capacitação para o produtor saber manejar, saber aferir e saber calibrar seus equipamentos no dia a dia. Ok, Jordana. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. No próximo bloco, eu vou mostrar para você um balanço que o governo de Goiás lançou sobre os seis primeiros meses da nossa agricultura aqui no estado. Vai ver também que vem mais benefícios por aí, em prol do desenvolvimento do agro em Goiás. É já, já. Não sai daí. De volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Hoje especial aqui, direto do Araguaia. Mas se você não veio para a Aruanã e está a fim de ficar em casa, tranquilo, a gente preparou uma programação especial para você aqui na Record TV. Olha só. É domingo, minha gente. Gente, dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você e sua família ficarem ligados aqui na nossa tela. Para você que está ligadinho no AgroRecord com a Juliana Pertilhe, as notícias do campo. Não desligue, hein? Porque olha só o que te espera aqui na nossa tela daqui a pouco. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz traz o Domingo Show ao vivo. Reportagens inéditas e histórias que sempre emocionam. 11 da manhã, Domingo Show ao vivo. Após o Domingo Show, Rodrigo Faro chega animando o seu domingo com a Hora do Faro. É diversão, é alegria garantida para toda a família. Felipe Araújo vai comemorar quatro anos de sucesso. Sempre fazia o sol e fazia dança gatinha, ó. E após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. É o Domingo Espetacular com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. O Domingo Espetacular vai te mostrar a dura realidade de quem se sustenta fazendo entregas. Trabalhadores que vão à exaustão e colocam a vida em risco. As brasileiras exploradas sexualmente fora do país. Ele tem autismo, mas aprendeu a falar nove línguas. E nossa última homenagem a um mestre do jornalismo. Nosso colega Paulo Henrique Amorim. É neste domingo, depois do Faro. Até lá. É isso aí. Domingo, fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Tá ótima a nossa programação, né? Olha, essa semana a equipe do AgroRecord acompanhou um evento marcado pelo apoio no campo. E a gente vai vir agora um balanço da Secretaria de Agricultura desses seis primeiros meses para a gente entender os frutos que foram colhidos até agora. E durante esse evento, o governador do estado, Ronaldo Caiado, também trouxe mais medidas para desenvolver ainda mais a agricultura aqui em Goiás. A reportagem é da Patrícia Piaça. Goiás é um estado impulsionado pelo agronegócio. 40% dos municípios goianos tem como principal atividade econômica a agropecuária. São mais de 150 mil propriedades rurais. Dados divulgados pelo governo do estado mostram que o setor é líder na geração de empregos no ano de 2019. Foram mais de 9 mil postos de trabalho de janeiro a maio. Nós conseguimos recuperar uma emenda de mais de 70 milhões de reais que por questões, sabe, de picuinhas políticas, o ex-governador não assinou até a data final de 31 de dezembro. Então nós corríamos o risco de perder. Ou seja, corrimos não, já estava perdido. E nós recuperamos esta emenda e ela trará em termos de resposta centenas na somatória de caminhões, retoscavadeiras, tratores, implementos agrícolas para serem distribuídos a todas as prefeituras. Durante um evento que reuniu os órgãos responsáveis pelo setor agropecuário de Goiás, foi feito um balanço dos seis meses de gestão do governo Caiado. Uma das primeiras medidas de 2019 foi extinguir a superintendência e criar a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, que segundo o governo, proporcionou uma melhor estrutura para a área e vem impulsionando a produtividade. Através da Secretaria estamos resgatando todos os bons projetos para desenvolvimento do nosso Estado e, acima de tudo, como uma grande oportunidade de um setor que gera riqueza, que gera empregos e que gera o desenvolvimento do nosso Estado de Goiás. Segundo o governo, com a criação da Secretaria e a integração dos demais órgãos, foi possível investir e colocar em ordem, por exemplo, projetos de irrigação, a regularização de convênios e de termos de cooperação de repasses. Está aí o resultado, recuperando milhões e milhões de reais de verba que havia sido deixada sem a menor preocupação em fazer com que ela se transformasse no objetivo real dela, que seria compra de máquinas, chegada de produtos também para oferta aos pequenos agricultores, sementes de milho, sementes de feijão, apoio na nossa área técnica, que é veículos também para que as pessoas pudessem chegar aos produtores rurais. Ainda foi feita a entrega de um título de regularização fundiária. De acordo com a CEAPA, em 10 anos foram entregues menos de 20 títulos. A meta é que até o fim do ano, 70 títulos sejam entregues. Também foram assinados termos de fomento, de cooperação técnica e de aquisição de máquinas e veículos. Junto ao SEASA de Goiás, para que nos ajude a cada vez mais ofertar qualidade de atendimento aos pequenos agricultores. Junto a Emater, repassando também duas caminhonetes neste momento. Enfim, a cada um dos setores nós estamos apresentando, fazendo convênios, também com a Conab, todas essas ações articulando com um único objetivo. Melhoria da qualidade de vida do Goiânia e cada vez mais abrindo oportunidades de emprego e desenvolvendo o nosso estado. A Emater também foi beneficiada. Recebeu dois carros novos que serão usados no trabalho de campo. Uma outra novidade foi o lançamento de um aplicativo para smartphones criado pelo órgão, o Emater Mob, que busca facilitar a vida de quem depende do campo. O produtor, na maioria das vezes, teria que se deslocar aos municípios onde existe uma unidade da Emater. E agora, com o aplicativo, ele poderá ter o acesso a esses serviços de maneira online. Inclusive, fazendo consultas técnicas, solicitando algumas visitas. Ele poderá também solicitar crédito rural, orientações com relação aos procedimentos de maneira online, sem que haja necessidade de deslocamento desse produtor às unidades da Emater. 500 kits que fazem parte do programa Pare a Fome foram doados pela Organização das Voluntárias de Goiás. Os kits podem render 3 mil refeições. Cada saquinho desse alimenta até seis pessoas. Eles serão destinados a famílias que ainda hoje sofrem por não ter o que comer. Uma parceria com a SEASA também vai levar alimentos que antes eram desperdiçados a quem precisa. Recebemos todo esse apoio, essa parceria com a OVG para podermos levar todo aquele alimento do SEASA que por algum motivo não era comercializado, muitas vezes indo até para o lixo. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos poder mudar a vida dessas famílias levando o alimento. Porque quem está com fome tem pressa. A criança tem pressa. A mãe de família tem pressa no combate à fome. No próximo bloco você vai ver uma reportagem especial que a gente fez para te mostrar como fica a região de Aruanã nessa época do ano. A cidade que é movimentada pelos turistas. Daqui a pouquinho, não sai daí! Já voltamos com o AgroRecord especial aqui de Aruanã, no Rio Araguaia. Lá na Praia do Cavalo, um movimento mais intenso. Aqui onde a gente está, está mais tranquilo? Porque eu vim bater um papo com o Marcelo. Ele é presidente da Associação dos Barqueiros e ele também monta ranchos como este aqui, que é lógico que os turistas vêm para descansar. E aqui tem toda uma estrutura, né Marcelo? Nessa época do ano, muda toda a região, né? É, aumenta o turismo, é a época da gente explorar, né? Então a gente monta estrutura de rancho de locação, transporte com embarcação e dá toda assistência para o turista. Aqui o turista pode dormir, ele traz a família, ele faz um churrasco. Como é que funciona essa rotina? Como é que vocês se preparam para essa rotina do turista? A gente deixa tudo organizadinho e prepara como se fosse um hotel para agasalhar bem o pessoal que vem, né? Marcelo, quantas pessoas a gente tem trabalhando? Os barqueiros, por exemplo, lá na associação. Nessa época fica todo mundo trabalhando, né? No geral, aí dá em média de uns 150 barqueiros. Tem uns 150 embarcações. São cinco associações, né? Eu represento, no caso, a Associação dos Barqueiros de Aruanã. Certo. E tem emprego para todo mundo nessa época? Tem emprego para todo mundo. Barqueiro, cozinheiro, faxineiro, tudo isso aí envolve o turismo a gente. E esse turismo também envolve, depois, toda a limpeza dessas prainhas aqui, né? A gente vem, monta toda essa estrutura, o pessoal passa pescando, dá uma paradinha, dá uma descansada, mas depois, quando todos os turistas vão embora, fica mais trabalho para vocês, né? Fica que tem que manter a praia limpa, né? A gente tem que entregar a praia do jeito que a gente pegou, tem que ficar bem organizadinho, porque tem a fiscalização também, né? Que vem e faz o cadastro de cada acampamento, então a praia tem que ficar limpa. Fica bem diferente a cidade nessa época e é motivo de satisfação para vocês, né, Marcelo? É satisfação da gente e a gente agradece por estar tendo esse privilégio de estar aqui contribuindo com o turismo. Muito obrigada, Marcelo. Agora, se você não pôde vir para o Rio Araguaia, para Aruanã, a gente preparou para você uma matéria especial que é para a gente entender como é que funciona a cidade e a região nessa época, como a cidade se prepara para receber todos os turistas. Aruanã é uma cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes. Só que, no mês de julho, vira uma cidade média maior do que Catalão ou Itumbiara e pula para 120 mil pessoas. O Luiz escolheu um hotel na beira do rio, mas a maioria prefere o pé na areia das praias. Mais de 60 apenas em Aruanã. Elas só existem agora, no meio do ano, quando a água do rio baixa e essa paisagem aparece. Cada metro de areia é ocupado por acampamentos montados por famílias, grupos de amigos, empresas e hotéis. São mini cidades cobertas de palha de coqueiro. É algo que a gente precisa sair de Goiânia, sair daquela tumulto, daquelas... Os meninos estão de férias dentro de casa. Eles precisam dar uma espareada, eles precisam sair, eles precisam brincar um pouquinho. Alguns acampamentos têm uma estrutura impensável se a gente imaginar que estamos praticamente no meio do leito do rio. Eles são montados de maio a julho e depois desmontados. Este aqui é de servidores da Caixa Econômica Federal e já se repete há 30 anos. A gente tenta cuidar muito para que a gente não destrua nada da natureza e que a gente possa voltar no ano seguinte. E vale a pena muito. Os melhores acampamentos têm palhoças com carpete no piso, cama confortável e banheiro com água quente. Este aqui tem até uma novidade ecológica, canecas individuais para evitar os copos descartáveis. Ele fica com o copo até ele ir embora e ele leva o copo de lembrança do Araguaia, do nosso acampamento. Este outro acampamento é de uma família e dos seus convidados. Desde criança, desde pititiquinha aí na beira da Araguaia, tomando sol, picado de mosquito. A maioria vai passar o mês inteiro. Aqui é tudo de bom. O patrimônio de Goiás, o Araguaia, eu costumo vir geralmente em média de seis vezes por ano, pescar, divertir, igual nós estamos agora. E agora nessa temporada aproximadamente uns 30 dias. Aruanã também tem hotéis e pousadas em terra firme. A maior parte com reservas esgotadas neste mês. Também tem casas que os apaixonados pelo rio mantêm na cidade em qualquer época do ano. Mas o belo Araguaia pode ser traiçoeiro. Muita gente já morreu afogada nessas águas. Não por acaso, os bombeiros montaram uma mega estrutura em Aruanã. São 350 pessoas tentando evitar acidentes. Usar a tecnologia é para salvar vidas. Por mais que o bombeiro esteja preparado fisicamente, o vigor físico para atuar aqui, a tecnologia nos ajuda e tem sido uma ferramenta essencial no trabalho de prevenção de afogamento aqui para os frequentadores, os turistas aqui do Rio Araguaia. Os bombeiros estão usando drones para ajudar na tarefa de salvar vidas. Todos os movimentos do drone são monitorados nesta sala de controle aqui, ali, ao vivo. Essa imagem é ao vivo. E o oficial aqui comanda o helicóptero, comanda o comandante do helicóptero, né? Isso, nós vamos aproximando agora e aqui nós podemos controlar toda a nossa área de atuação com a visualização da área de banho, visualização de embarcações. Você tem pessoas fora da área de banho, embarcação transitando. Inclusive, coordenar o salvamento de alguma ocorrência aqui. O militar que está na praia acione, a gente tem a visualização dela de imediato. Este ano, o drone maior da corporação participa até de resgates. Ele leva uma boia até a pessoa que esteja se afogando, como nessa simulação. A nossa realidade aqui, como a gente trabalha muito em rio, e devido à correnteza, há um perigo da correnteza levar a boia antes da vítima agarrar. Então, com um sistema magnético, ou seja, um imã, a boia só vai se soltar do equipamento após a vítima segurar a boia e está ali salva. Quase todo mundo que mora em Goiânia conhece a Avenida Couto de Magalhães, uma bela de uma avenida no setor Pedro Ludovico. O que pouca gente sabe é quem é esse Couto Magalhães. A explicação está em Aruanã. Olha aqui, José Vieira, Couto de Magalhães, um navegador. A primeira pessoa a navegar o Rio Araguaia. Ele chegou aqui em Aruanã no dia 28 de maio de 1868. E para lembrar esse feito do navegador, está aqui a caldeira, parte da caldeira do naveio dele. A praça leva o nome do navegador. E hoje é onde tudo acontece. O tamanho do palco aqui, ó, sugere noites animadas nessa temporada de julho. Nós vamos ter de tudo. Nós vamos ter rock, nós vamos ter música popular, nós vamos ter sertanejo. Está bastante atlética a nossa grade. O portal, em forma de cocar, marca a entrada de uma pequena reserva carajá, dos índios que ocuparam essas terras bem antes dos turistas. Os mais velhos ainda conservam uma língua nativa. Mantém a gente na prática para não esquecer, né? E para os netos da gente também ter o mesmo língua do que a gente para ter entendimento. E o artesanato dos ancestrais. Num passado nem tão distante, os carajá eram milhares nessa região. Esse trabalho que eu faço, ele é passado de geração para geração, da mãe, da avó, né? Então eu aprendi mais com eles. As peças de artesanato são feitas no quintal das casas indígenas, para que todos possam ver. E, de preferência, comprar. Faço de tudo, cada coisa um pouquinho. Em geral, as belas praias do Araguaia, na divisa com o Mato Grosso, ficam do lado do estado vizinho. Mas os goianos têm um belíssimo privilégio. Só do lado de cá, é possível contemplar o sol encerrando a tarde. Espetáculo diário, impecável e infalível em todo mês de julho. Que cidade linda, que região maravilhosa, né? Cidade festeira. Você viu que nessa matéria tem um palco? E é justamente aqui que eu estou. E é daqui que vão ter show de Alex e Leandro, Max e Luan também. Até o dia 28 de julho está cheio de festa. Aqui é o show que a prefeitura traz para fazer com que os turistas se sintam mais ainda em casa e animados, né? Mas olha só, não é só festantes aqui na região não, viu? Aqui também é lugar de se profissionalizar. Tem curso do Senar oferecido aqui na região do Vale do Araguaia. Inclusive, tem curso profissionalizante do Senar pra você em Aragua Paz. Curso de Inseminação Artificial de Bovinos de Leite, do dia 15 até o dia 19 de julho. As inscrições estão abertas e você pode procurar o Sindicato Rural de Aragua Paz. Também tem curso em Britânia, curso de Doma Racional de Equinos. Vai ser do dia 15 até o dia 17 de julho. As inscrições estão abertas, tem mais informações lá no Sindicato Rural de Britânia. E tem mais outros cursos pra você, se você quiser saber, lá no site do sistemafaeg.com.br. E olha só, gente, é aqui na região do Vale do Araguaia que a gente tem um dos maiores produtores de feijão do país. E é isso que eu vou mostrar pra você depois do intervalo. Agricultura unida à sustentabilidade e preservação do meio ambiente. A já, já! Já voltamos com o AgroRecord especial de Aruanã. Muito obrigada pela sua companhia. Gente, quem passa por aqui fica encantado. E tem sempre uma curiosidade pra mostrar. A Adri Correia mandou pra gente um vídeo de uma riqueza, uma beleza natural que ela encontrou. A gente vai te mostrar agora. Quer dizer que essa água aqui nasce ali a 40 graus Celsius. É isso mesmo. Tá queimando o nosso pé aqui. Aqui a gente já pisou. Por isso que tá um pouquinho sujo aqui. Mas olha isso. Olha lá que lindo. Tá nascendo o Dani das pedras. Gente! Tá muito quente! Quase que eu não tô aguentando ficar com o pé aqui dentro. Nossa! Gente, é muito lindo esse lugar. Que lindo, Drica! Gente, eu não sabia que tinha água quente nessa região. E se você tem algum vídeo pra mandar pra gente também, de alguma curiosidade aqui de Aruanã, da região do Rio Araguaia, pode mandar 982-22-0018 ao nosso WhatsApp. Agora, toda essa beleza também tem que ser preservada, né? Eu vou mostrar pra você agora a Fazenda Santa Rita do Araguaia, de um dos maiores produtores de feijão do Brasil. E ele conseguiu unir agricultura, tecnologia com preservação. Ele plantou lá mais de 130 mil mudas. Tá cuidando do meio ambiente e produzindo alimentos. Olha só! Preocupado com a recuperação da área de preservação permanente em nascentes, Luz Henrique Quintal plantou 135 mil mudas em sua propriedade. Mudas de árvores nativas do cerrado, 70% delas frutíferas. O motivo é nobre não deixar faltar comida para os pássaros. Eu pedi 70% dentro das árvores do cerrado, que é justamente, se fala que falta comida para os pássaros, para os animais silvestres. Então, 70% aqui é de fruta, que é justamente pra nós termos comida para os animais. Muita arara, muito tucano, muitas árvores, a ema é demais, sabe? Então, onde você anda aqui, você vê animais. Então, é coisa gostosa de ver. Cirema, lobo, vem na porta de casa correr a quantidade de pato que tem. E pato só está em água limpinha, né? Então, nós precisamos de fazer com que a água não suma desse planeta. Uma cerca também foi pensada para garantir que as mudas cresçam sem interferência do gado. Na fazenda com 12 mil hectares, o produtor preserva oito represas. Água limpa, sem nenhum sinal de poluição. O sistema pensado por ele é eficaz na seca, mas também na época das chuvas. Por muito tempo, a nossa ideia, por exemplo, essas represas bem estruturadas. As bordas dela com pedra, que é justamente para não ter erosão. Sim. Nós temos o meio fio, que é justamente para se acaso a água passar por cima e tiver um dia de noite, por exemplo, muita chuva. Tem as canaletes que descem para drenar a água. Tudo isso que você está vendo, essa quantidade de água que dá vida, que dá alimento, que põe o alimento na mesa de cada pessoa para se alimentar. Resultado que encanta e faz produzir cada vez mais alimento. E esse resultado, esse tanto de água aqui, já sempre, lógico, está ligado com os pivôs que estão aí trabalhando. Vai esse ciclo da água, né? Isso que a pessoa não imagina. Quando pensa que você está enrigando a agricultura, pensa que você está gastando. Está tirando. Você está jogando ela no solo, ela cai no solo, você lança o freático e volta para ser presa. Então é o ciclo da água, igual a chuva. Sobe, desce, corre. Aqui, só que não é chuva, seria, tira aqui, joga no pivô, ela abastece o lençol freático e alimenta os mananciais de água. São ciclos. São ciclos de água. Nós sabemos usar bem água aqui. Nós temos três estações meteorológicas, aonde se a evapotranspiração do dia é 7 milímetros, nós colocamos 7 milímetros de água. Não colocamos nada a mais do que a planta necessita. Planejamento criterioso e tecnologia, que garantem que a produção não pare, inclusive em tempo de seca. Só para a gente ter uma ideia, aqui ó, a água não chegou. O pivô está trabalhando, essa tecnologia que faz uma transformação para a planta, que traz água e água é vida. E aqui ó, onde ele já passou, a gente já começa a ver que a planta está de outro jeito, a folha já está de outro jeito. Depois que o pivô passa, cerca de 10 minutos depois, olha só como é que já está a planta. A folha já abriu toda, já está bastante hidratada e está inclusive até com mais brilho, né? É essa tecnologia que faz com que não falte alimento à mesa em todas as épocas do ano. Há quase 20 anos, Luz Henrique Quintal comprou as terras que na época eram pasto e se dedicou a estudar e nutrir a terra. Onde antes era gado, agora é uma propriedade rica em produção de grãos. Aqui na região do Araguaia, no Vale do Araguaia, é importante saber que aqui é muita areia. Então muitas pessoas falam que aqui não se produzia quase nada. Mas nós mostramos que produz sim, produz bastante. E se você pegar outras áreas que não tem irrigação, pivô, por exemplo, você tem que estar tudo seca. Inclusive as lagoas estão secas. O que é produzido aqui faz toda a diferença na alimentação de milhares de brasileiros. Nós alimentamos perto de um milhão de pessoas durante o ano inteiro com feijão. Nós alimentamos o ano inteiro fornecendo ração para animais, dos vizinhos. Em torno também de um ano, praticamente as pessoas comendo carne, um milhão de pessoas. Então se você pegar o voto do Araguaia hoje, eu e a fazenda do Baiano que tem aqui pertinho, nós alimentamos a população inteira de Goiânia durante o ano inteiro. Do alto podemos ver os pivôs produzindo grãos, se misturando com as áreas de preservação. Nós temos aí quase hoje 30% da fazenda sem ser tocada, entre represa, entre mata nativa, né? E também toda a parte da beira do rio, vocês vão ver que é tudo preservado. A ANA, Agência Nacional das Águas, que é responsável pelo rio Araguaia, que é um rio federal, concedeu em 2013 uma autorização para que a propriedade fizesse essa captação do rio. A outorga vale até 2023. Este hidrômetro manda a quantidade em tempo real para a ANA, que sabe exatamente o que é retirado do rio. A água vai para uma espécie de caixa d'água gigante, um reservatório linear, criado pelo produtor para que a lavoura não deixe de receber irrigação. Justamente, né, mantém a quantidade de água necessária para nós trabalharmos uma semana na fazenda. Por que essa caixa d'água grande dessa forma? Porque se acaso der problema nas bombas, queimar motor, queimar bomba, coisa parecida, e de estragar bomba, nós temos um tempo de armazenamento de água para não deixar as plantas morrerem. A água do rio percorre a propriedade passando pelas represas e pivôs, produzindo alimentos e é devolvida para o Araguaia, só que agora cristalina. As lavouras já foram irrigadas, os pivôs trabalharam, a tecnologia está em todos os cantos aqui na propriedade. Lembra daquela água, aquela pequena quantidade que entrou por captação ali no rio Araguaia? Pois é, ela passou por cinco represas dentro da propriedade que funcionaram como uma espécie de filtro. E agora, essa água vem para cá e daqui ela vai voltar lá para o rio Araguaia. Só que agora, assim, cristalina. O produtor pensou na sustentabilidade da fazenda, em sustentar milhares de brasileiros e especialmente em sustentar com dignidade aqueles que colaboram para que tudo saia como planejado. Aqui na fazenda Santa Rita do Araguaia, o produtor não pensou só na agricultura sustentável, mas também pensou no pessoal que trabalha para ele. E aqui, enquanto os maridos, os homens jogam bola e tem até um time, as mães têm um momento de integração com os filhos ainda pequenos. A Estela que mora aqui, tem satisfação de morar aqui, né Estela? Com certeza, aqui é um lugar muito agradável para estar morando, né? Já moro aqui dois anos e meio, eu e minha filha, tem 15 anos. E eu gosto demais de morar aqui nessa fazenda. O que você faz aqui? Eu trabalho na cantina. Em um momento em que o país todo fala em desemprego, na fazenda Santa Rita do Araguaia, o clima é outro. O produtor emprega hoje quase 50 famílias. Todos moram na propriedade e não tem despesas como aluguel, água ou luz. Qual que é a necessidade que você tem de ir em uma cidade, por exemplo? Uai, eu nenhuma, porque eu tenho tudo aqui. Tem tudo aqui. E o que você ganha aqui trabalhando, você consegue fazer outras coisas? Eu consigo, sim, graças a Deus. Então é realmente uma propriedade planejada, não só na agricultura, mas com o pessoal também. Com o pessoal também, com a família toda, né? É muito bom aqui. Quintal sabe da responsabilidade que puxou para si e que o alimento é essencial para a vida. Por mais que queira, o sapato pode se andar sem, sem camisa, sem calça, mas dificilmente a pessoa fica sem comer. Então isso é importante, isso é gratificante. Eu me apaixonei tanto pela terra que eu investi em tecnologia, modernidade, fiz tipo de trabalho que não existe no Brasil ainda, poderia até ser copiado. O produtor é consciente e, mais que ninguém, sabe que a vida depende da água e precisa dela para produzir alimentos. Para fazer 100 gramas de carne, se gasta 10 mil litros de água. Tudo é em função de água. Agora, o que você tem que fazer é consciente, né? Fazer com que realmente você faça uma coisa que não prejudica o meio ambiente. Muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui aproveitando essas belezas e preparando o próximo AgroRecord para você. Daqui, tomando banho de rio e também pescando, né gente? Valeu, até o próximo AgroRecord! AgroRecord! AgroRecord!